Não tem tantas trocas, né? Ela não vai pra registros muito agudos, por exemplo, na voz de cabeça Nem vai pra registros muito graves na voz de peito Ela fica nessa região meio média, assim E aí, Brasil, galera do mundo! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou o Cauê Ferreira, sou preparador vocal Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Talvez vocês estejam percebendo que eu estou num lugar diferente Não estou no meu lugar habitual, mas não podia deixar de gravar vídeo pra vocês Estou em Minas agora E talvez ao longo do vídeo vocês ouçam os bichos Espero que não fique tanto barulho pra que a gente consiga fazer esse vídeo Deixei mais uma vez lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas Se você ainda não me segue nas redes sociais, vou deixar elas aqui pra você me seguir E aí, um seguidor amorzinho deixou essa indicação de Miley Cyrus contando slide away no VMA do ano passado E aí eu falei, por que não, né? E, gente, abrindo um pequeno parênteses aqui Em 2011, 2012, não sei, quem é fã da Miley talvez saiba Ela veio pro Brasil e fez show em São Paulo E eu fui, e foi meio de última hora Uma amiga me chamou falando Cauê, tem ingresso, vem E eu fui E daí eu cheguei, gente E eu não conhecia muito da Miley E eu saí do show muito, assim, surpreso Muito feliz Eu achei ela uma cantora, uma performance, assim, impressionante Saí do show dela muito impressionado com tudo Vamos reagir a esse vídeo da Miley Sem mais delongas Vamos direto, que eu sei que é isso que vocês querem Nem eu também, porque eu não vi essa apresentação ainda Eu nunca ouvi essa música, então não sei se... Essa versão que ela tá apresentando é igualzinha à versão original Se você sabe, deixa aqui nos comentários Porque daí eu posso depois ver e tudo mais E conseguir comparar E a gente pode conversar mais nos comentários também Eu vou voltar, porque no começo eu senti alguma coisa ali acontecendo Por isso que eu não sei se é da música Ou se ela semitonou Ou alguma coisa assim Eu acho muito bonita essa luz contra, assim, ó E a sombra da pessoa Acho poderoso Gosto muito, tá bonita? Então vamos lá Ela começa numa região confortável pra ela Ela articula muito bem Ela deixa essa mandíbula trabalhar bastante Ela já vem com esse rolling, com essa sujeira da voz Tô achando tudo bem forte, assim Ela já vem... Ela já vem trazendo bastante impacto pra essa apresentação Diferente, por exemplo, da performance do Adam Lambert De que eu reagir, se você ainda não viu Eu vou deixar aqui pra vocês Pra vocês irem lá assistir Ele começa com tudo A voz mais suave e tudo mais E depois ele vem crescendo A May já vem com essa voz mais na cara, assim, pra gente Ela tem uma língua um pouco posteriorizada E um pouquinho tensa, né? Que é bem característico do country Às vezes ela vem com essa linguinha Vou voltar pra vocês tentarem ouvir, ó I woke up one day and it's time to dust Baby, we were found, but now we're lost So it's time to let it go I want my house in the hills Don't want the whiskey and pills I don't give up easily Ela foi pra voz mista Ela começou ali com a voz mais predominantemente de peito Ó, se vocês tiverem muitas dúvidas Porque eu reparei que em todos os vídeos que eu estou reagindo Tô falando muito sobre registros vocais Se vocês tiverem dúvidas sobre registros Ou se vocês quiserem que eu aprofunde um pouco mais nisso Deixa aqui nos comentários Que daí eu posso falar isso pra vocês Num vídeo só sobre registros vocais Ela começa numa voz com mais predominância de peito E agora, nessa parte do refrão Ela vai pra uma mistura Fica mais equilibrada a quantidade de voz de peito E a quantidade de voz de cabeça Ela sobe e ela não sobe com tanta voz de peito Ela não sobe porque muitas pessoas chamam de belting, por exemplo A voz dela fica num mix bem confortável Tanto confortável de produção Quanto confortável de escuta Ela não fica distanciando tanto o microfone Isso conta pra gente Que ela não tá pondo tanta pressão de volume de ar Back to the ocean Na, 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 you slide away Back to the ocean I'll go back to the city Back to the ocean Na, 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 you slide away Once upon a time it was paradise Once upon a time I was paralyzed Muito legal o que ela faz De dar ênfase em consoantes específicas Quando ela fala paradise Ela enfatiza bastante as consoantes Aí tem palavras que ela enfatiza um pouco menos Ela fica variando isso É legal porque ela vai conduzindo a gente Pra onde ela quer que o nosso nível de atenção O nosso foco esteja Tá muito acompanhando ela palavra por palavra Porque a cada palavra ela muda essa ênfase Isso é muito legal pra gente pensar Quando a gente vai cantar A gente pensar em cada palavra Pensar nessas articulações E pensar nesses focos Que a gente pode dar pra consoante Ou pra vogal Em determinada palavra Ela fez um melisma ali Melisma, esse ornamento Run, ó Time to let you go Move on, we're not 17 I'm not who I used to be You say that everything changed You're right, we're gone now So it's a sky Back to the ocean I'll go back to the city life Back to the ocean Ela brinca também Bastante com as cores Quando ela vai pro grave Ela deixa essa voz mais aqui Num ressonador mais baixo Num cinturão inferior aqui Nesse constritor inferior da faringe Quando ela sobe Ela também sobe Essa ressonância Ela sobe esse constritor Então a gente fica com essas cores de voz Essas texturas diferentes A gente diz assim É muito legal, gente Tô gostando muito O driver de novo Reparem que ela deixa os vogais Tudo muito abertas, né? Ela faz now, now Ela não fecha essa boca Ela não faz essa compressão de som Em momento algum, por enquanto Tudo que ela deixa Ela deixa tudo muito aberto Ela vai entregando tudo Com muita abertura Ó, aqui se vocês repararem Ela dá esse distanciamento com o Mickey É um si Ainda tá na primeira passagem dela aí Vamos continuar, então Gente, gostei da performance Achei bonita em PB Mas falando vocalmente Achei que é uma música Que não tem tantos opostos Em questão de graves e agudos Não tem tantas trocas, né? Ela não vai pra registros muito agudos Por exemplo, na voz de cabeça Nem vai pra registros muito graves Na voz de peito Então ela fica nessa região Meio média, assim Mas é uma região Onde ela tem muito domínio vocal E é onde a voz dela Fica muito expressiva Onde ela consegue mostrar pra gente Muito as cores As texturas Muito o timbre dela Se vocês repararem Isso talvez seja algo Que eu fique repetindo Muito nos vídeos Por que que isso pode acontecer? Os cantores vão fazer isso Nas regiões Onde a voz deles Possam ter essa ênfase Eles não vão pegar músicas Que fiquem em lugares desconfortáveis Pra eles Eles vão pegar músicas Que fiquem em regiões Que eles possam realmente Mostrar ao que vieram Então isso vai ser Talvez uma coisa Que eu repita muito nos vídeos E talvez eu fique repetindo mesmo Mas é legal da gente perceber Ela consegue Mesmo assim Nessa pouca extensão Apesar de não ter notas super agudas Nem notas muito graves Ela consegue mostrar pra gente Muita versatilidade Ela brinca com as vogais Que eu falei As vogais estão sempre abertas Ela deixa sempre tudo Com muita Essa articulação Muito aberta Ela dá ênfase Nas consoantes Ela brinca também Com essas ressonâncias Às vezes mais altas Às vezes mais baixas Ela brinca também Com esses ajustes glóticos Às vezes deixando A prega vocal mais fechada Às vezes esticando Nos agudos no caso E não fechando tanto Então fica uma apresentação Que às vezes pode passar Despercebido Para as pessoas Às vezes as pessoas Ficam buscando notas Notas muito longas Ou notas muito agudas Achando que o valor Do cantar bem Se é que a gente pode falar Que existe esse termo Cantar bem Está muito associado a isso Há notas muito longas Há melismas muito rápidos Com muitas notas Ou respirações Que a frase dura muito tempo Na verdade Você pega essa performance Da Miley Cyrus Que não tem muito disso Os melismas delas São simples São curtos Não são muito rápidos Mas ainda assim É uma apresentação Muito impactante Então a gente começa A entender E é legal A gente conseguir Falar sobre isso A gente vai vendo Tem muita coisa Para se fazer Que cantar bem Não se resume A cantar notas agudas E notas longas Ou fazer melismas Muito rápidos Tem toda uma outra parte Do que é cantar Que a gente precisa estudar E a gente precisa Se aprofundar também Se você não me segue Me segue lá no Instagram Porque lá também Eu posto mais conteúdo Sobre isso para vocês Mas eu achei muito legal A gente conseguir falar Sobre tudo isso Se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Isso é muito importante Para eu saber Se vocês estão curtindo Ou não esse conteúdo Queria agradecer Por vocês estarem aqui Se vocês querem Que eu reajo a algum outro vídeo Deixa aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo E até o próximo